Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse sanduíche de camarão maravilhoso acompanhado de uma salada. Grava aí a receita que você nunca comeu nada igual. Todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. Primeiro vamos temperar o camarão com o molho miso. O molho miso você pode encontrar em lojas asiáticas. Tempere a gosto e lembre-se que o camarão não deve estar congelado. E reserve o camarão. Você vai precisar de um molho sweet chili, maionese, folhas pra salada, cebolinha, coentro, folhas de menta, pimentão vermelho e cenoura. Descascamos a cenoura e ralamos. Cortamos todo o pimentão vermelho que tem um gosto mais docinho e o cortamos em cubos. Cortamos a salada. Lembrando que você pode escolher qual folha de salada você quer usar. Cortamos a cebolinha bem fininha. Tiramos as folhas da menta do cabo. Cortamos o coentro ou a salsinha. Se você quiser, você também pode usar os dois. Cortamos a folha da menta. Não muito fino. Você pode colocar o pão no forno pra ele ficar um pouquinho mais macio por dentro, quentinho e crocante por fora. Agora misturamos a maionese com o molho sweet chili. Acrescentamos a menta e a cebolinha ou o coentro. E misturamos. Acrescentamos um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino e misturamos. E pronto está o nosso molho. Agora em uma panela com óleo, colocamos o nosso camarão. E assamos até perceber que eles estão bem fritos. Eles vão ficar mais ou menos assim. Agora vamos para a salada. Acrescentamos as folhas, o pimentão vermelho, a cenoura ralada. Importante, não rale muito fino. O pimentão vermelho, a cebolinha e o nosso molho. Um pouquinho, tá? Agora vamos montar o sanduíche. Abrimos o pão, mas não completamente. Acrescentamos o molho. Cenoura, a cenoura, a cebolinha. Seis camarões por sanduíche. E as folhas da salada. E pronto está o nosso sanduíche. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Abrimos o pão. Tá vendo? Não completamente. Acrescentamos o molho. Quanto mais molho, mais suculento ficará o nosso sanduíche. Acrescentamos de novo a folha da salada, a cenoura. A cebolinha. E novamente os camarões. Seis por sanduíche. Se você quiser, você pode acrescentar mais um pouco de molho por cima. Para ficar mais suculento ainda. E pronto está esse sanduíche maravilhoso. Um sanduíche desses, com esse molho, vocês nunca provaram com certeza. Escrevam aqui nos comentários se vocês testaram. O que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal. Deixem um joinha no vídeo que é super importante. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas receitas. Porque em breve teremos muito mais. Um beijão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!